Vamos começar com a palavra de hoje, Juízes capítulo 13. Você pode ver que Deus está em um controle completo aqui. As pessoas fizeram o que era mal. E o Senhor vai sempre disciplinar o povo dele. E o inimigo não poderia fazer nada contra Israel a não ser que Deus pudesse permitir. E o Senhor os livrou. O inimigo não poderia derrotar o povo de Deus. A não ser que Deus o permitisse. E ele somente iria fazer isso. Para ensinar uma lição aos seus filhos. Amém. Versículo 2 Isso era triste para este casal. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Amém. Versículo 3 Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse Eis que esteril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará a luz um filho. Amém. O Senhor apareceu a esta mulher. Não para o esposo. Para a esposa. E eu creio que esta mulher era uma mulher de Deus. E ela amou a Deus. E Deus veio com uma mensagem especial para ela. Ela estava estéreo. Ela foi estéreo. Mas agora ela daria frutos. Deus pode mudar uma temporada que é infrutífera. Para uma temporada que for que seja frutífera para você. Talvez você tenha um período estéreo espiritualmente falando. E você sente que não tem fruto espiritual saindo da sua vida. Mas faça hoje. Marque um novo começo para ti. Que você irá dar frutos. Para a glória de Deus. Amém. Versículo 4 Porque eis que tu conceberás e dará a luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazareu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Amém. Deus disse que ela traria a luz a um filho. Mas não seria qualquer tipo de filho. Imagine este menino. Não existe a não ser na cabeça ou na mente de Deus. E antes mesmo que o pai e a mãe dele o conhecessem. Deus já tinha ordenado um propósito para a vida dele. Este Deus, este mesmo Deus, é o seu Deus. E antes de você nascer. Deus ordenou um propósito para a sua vida. Samson não sabia de nada disso porque ele não tinha nem nascido ainda. Os pais deles não sabiam disso. Nenhum israelita sabia sobre isso. Mas o Deus que senta-se no trono. Aquele que é o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O Deus que tem um propósito eterno. Ele sabe por que você foi criado. Ele sabe o momento em que você foi nascido de novo. E ele tem um propósito definido para você. Amém. É uma pena que os israelitas estavam sendo vencidos pelos filisteus. Mas de fora dessa situação terrível. Deus seria glorificado. E muitos anos depois disso, passado disso, nós ainda estamos glorificando o nome dele. Até mesmo fora do mal. Deus traz aquilo que é bom. E até mesmo das coisas que são tristes em sua vida. Deus pode ser glorificado. Amém. Verso 5. Ok. Vamos ver. Vamos para números 6, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes. Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazareu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Amém. Samson was... Samson's mother was told that Samson would be a Nazarite. A mãe de Samson foi dito que ele seria um Nazireu. This was no ordinary person in Israel. This was a man who was dedicated to God. Amém. Aqui está um homem que foi dedicado a Deus. E é o desejo de Deus que o povo dele seja dedicado a Ele. É o desejo de Deus que a tua vida seja consagrada a Ele. Como a vida do apóstolo Paulo. Que diria, para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Para ser um Nazareu em seu coração. E reconhecer que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador. Aleluia. Esses eram os Nazireus. Dedicados a Deus. E até mesmo antes de Samson nascer. Era declarado que ele seria um Nazireu. Dedicado a Deus. Amém. Vamos continuar em números. Os próximos versos, por favor. Vamos continuar em números. Todos os dias do seu voto de Nazireu. Nazireu. Não passará navalha pela cabeça. Até que se cumprem os dias para os quais se consagrar o Senhor. Santo será. Deixando crescer livremente a cabeleireira. Amém. O cabelo dele seria longo. Mas isso seria somente o símbolo do seu consagramento a Deus. É comandado aos cristãos que eles sejam batizados. Esse é o símbolo que colocamos para todos verem para fora. Que essa pessoa é dedicada a Deus. Eu não gosto de cerimônias que não têm nenhum sentido na igreja. Se nós iremos fazer algo. Isso deveria ter um propósito. Então, por mim, um batismo é algo muito sério. É comandado por Deus. Mas as únicas pessoas que eu quero que sejam batizadas são pessoas espiritualmente nazireias. Homens e mulheres que estão publicamente declarando que elas pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Cada gota de sangue em seu corpo. Cada respirar. Cada talento. Tudo o que você tem. Tudo o que você é. Você está dedicando isso ao Senhor Jesus Cristo. A glória dele. Ao reino dele. Esse é o segredo do fruto espiritual. Um homem que tem uma dupla mente não é firmado nos seus caminhos. Esse é um versículo de Tiago, capítulo 1. Nós não queremos isso. Nós queremos homens e mulheres que tomaram a sua decisão. Como Sansão. Eles são espiritualmente nazireus. Eles se submetem totalmente à vontade de Deus. Eles obedecem a sua palavra. Eles se submetem às autoridades deles. Eles vão onde o Senhor os comanda. E eles fazem aquilo que o Senhor os dizem a fazer. Ele se separou para o Senhor. Você é você um nazireu? Um espiritualmente falando nazireu? Ou você ainda tem dúvidas? Deus está te chamando para te dedicar a Ele. Então, a partir deste momento. A partir deste encontro. Você deverá ser santo. Separado por Deus. E então o Espírito Santo vai restar em você. e repousar sobre você. E você irá reconhecer e ver o poder de Deus na sua vida. E você vai alcançar grandes coisas por Deus. Amém. Vamos para o Salmo, capítulo 4, por favor. Responde-me quando clamo. Oh, Deus da minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Tenha misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele irá te responder na sua angústia. Ele terá misericórdia contigo. Mas olhe para o versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piadoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Deus tem separado para Ele mesmo aqueles que andam em santidade ou são piedosos. Deus irá te separar para o reino dEle, para a glória dEle, para o nome dEle. Essa vida é muito curta. E assim que nós estaremos de frente dEle. Sim, todos nós iremos dizer, eu desejo que eu pudesse ter dado mais a Ele. Mas esta manhã, em teu coração, diga, Deus, eu quero ser separado por Ti. E esse será o teu privilégio. O Senhor irá escutar quando eu clamar a Ele. Amém. Imagine isso. Saiba com certeza que Deus irá te ouvir quando você chamar a Ele ou clamar a Ele em oração. Você terá essa autoridade. Essa unção que vem de Deus e somente dEle isso vem. Porque em seu coração você se auto-separou para Ele. E você o colocou como teu Senhor. Amém. Nós lemos sobre os Nazareus no Antigo Testamento. Mas é similar no Novo também. Vamos ir ao Romano 12, começando no versículo 1. Romano 12. Paulo está escrevendo isso para cristãos. Ele não está falando para aqueles que não creem. Ele está falando com aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E vejam aquilo que ele está falando. Eu rogo-vos. Eu rogo-vos. Ele está humildemente. Por causa da misericórdia de Deus. Ele roga para que nós nos apresentamos com um sacrifício vivo a Deus. Santos. Aceitáveis a Deus. O que é o seu culto racional. Porque Deus tem sido tão misericordioso para contigo. E se assim você o fizer. Versículo 2. E não vos confirmeis com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você será transformado. Pela transformação da sua mente. Renovação da sua mente. Você vai começar a amar, a ler e estudar a Bíblia. E meditar sobre isso em verdade. E isso irá te transformar. Talvez você não veja a transformação em si mesmo. Mas os outros irão ver isso. E então vocês saberão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não se sentirá confuso mais. Você não ficará sem tomar uma decisão mais. Você não estará indo para o mundo e então para a igreja. E você saberá onde Deus quer que você esteja. E aquilo que Deus tem para que você faça. Amém. Vamos para Atos 20, versículos 22 a 24. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ok, então aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele está falando com todos os pastores em Efésios. E ele diz, agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. E ele sabe que o futuro é incerto, ele não sabe exatamente o que irá acontecer. Mas ele sabe disso, versículo 23. Se não, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me espera em cadeias e tribulações. Amém. O Espírito Santo testifica a ele que em cada cidade, em cada cidade, os perfeitos e tribulações esperam a ele que em cada cidade, o esperam em cadeias e tribulações. Então, Paulo, por que você está indo lá? A sua vida seria muito mais simples e menos complicada se você não fosse lá. E essa é a resposta dele para isso, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho de graça de Deus. Nenhuma dessas coisas me compadece. Isso é assim que um Nazareu fala. Eles sabem o que Deus está dizendo a eles a fazer. E eles irão fazer isso. Eles tomaram a decisão deles. A vida deles pertence a Jesus Cristo. E eles irão fazer a vontade de Deus. Ele não contou a vida dele como preciosa para ele mesmo. Ele sabia que a vida dele havia sido dada por Deus a ele. E ele queria completar a carreira dele com alegria. Nós não queremos passar ou ir só até a metade do caminho. Começar um bom começo como cristão. E então nos desviarmos. Nós queremos completar a nossa corrida. E completar o ministério que o Senhor te deu. Para a glória dele. Para a glória dele. Por ele. Amém. Vamos ter o pão e o pão agora. E, no sentido de que o Senhor Jesus Cristo falou conosco através dessa palavra. O pão e o pão. O pão e o pão.